Fala meus unicórnios rosas, aqui é a Mayra e bem-vindos ao meu canal. Bom, amores, no vídeo de hoje eu trouxe aqui um vídeo super legal pra vocês, que é, gente, truques estranhos que você precisa saber, truques estranhos que você precisa testar. E esses truques, gente, são bem legais, então eu espero muito que vocês gostem, tá bom? E se você quer saber quais são esses truques, é só você continuar assistindo o vídeo e vem comigo. Então, amores, o primeiro truque é fazer pipoca na chapinha. Bom, esse truque é meio estranho, mas eu já vi várias pessoas fazendo e dava certo. Eu já testei aqui em casa e deu, então com certeza vai dar certo pra vocês também, tá bom? E demora um pouco e na hora que estoura você se assusta um pouquinho, mas, né, nada que você vai subir pelas paredes gritando. Bom, gente, a próxima dica é sabe quando você quer acender a vela com fósforo, só que ele acaba sendo muito pequeno e ele vai descendo até uma parte que vai queimar a sua mão. Bom, pra isso não acontecer, você vai precisar de macarrão. Sim, a gente vai acender qualquer coisa com o macarrão. Você vai pegar do fósforo, vai passar pro macarrão e como o macarrão ele é maior, vai ficar mais fácil de você acender tudo aquilo que você quiser acender, principalmente vela. Bom, gente, o próximo truque, a próxima dica é pra quando acaba a luz na sua casa e você não tá achando a vela. Uma dica que quebra super o galho é você acender a vela do seu celular. É vocês acenderem a lanterna do seu celular e colocar uma garrafa transparente por cima. Eu não sei se necessariamente precisa ser transparente, mas é melhor vocês testarem transparentes. Testa com as outras também, mas vê se dá certo. É só vocês colocarem a garrafa com água em cima do seu celular e pronto, vai clarear muito mais o ambiente. Bom, amores, a próxima dica é o suporte para celular com óculos. Sabe quando você tá assistindo aquele filme, aquela Netflix, né, no celular, você não consegue ficar segurando de tão pesado que é seu celular. Ou porque você não gosta de ficar assim. Bom, uma dica que quebra super o galho é você pegar um óculos e posicionar o seu celular dentro dele. Gente, essa dica também, ela é super legal. Bom, gente, a próxima dica pra vocês aí que não conseguem limpar o seu pincel de jeito nenhum, principalmente o pincel de sombra, que ele é bem difícil de lavar, gente. Que é, gente, vocês pegarem uma fita, dobrar o lado que cola, né, pra fora e você limpar o seu pincel aí, gente. Que com certeza vai sair. Então, essa dica também dá super certo. Bom, gente, a próxima dica. Sabe quando você quer tirar aquela etiqueta que tá grudada com o preço ou com o nome do produto, você não consegue retirar e fica aqueles restinhos lá. É só vocês pegarem um algodão com perfume ou vocês só espirrem o perfume assim e vem tentando tirar com a mão. Que essa dica também é super legal quando você quer reutilizar aquela embalagem e não consegue retirar a etiqueta. Gente, essa próxima dica pra você aí, meninas, que quando você passa com a sua base não fica aquele acabamento bonito na pele. Porque os seus poros estão assim, né, de horroroso. É só, gente, antes de você fazer toda a maquiagem, vocês passarem gelo antes. Sim, gente, arde um pouquinho, mas, gente, vocês vão ver que vai dar um super resultado. Vocês, eu acho legal vocês tentarem fazer, tipo assim, uma metade do rosto com gelo, uma metade sem, pra vocês verem a diferença, como que funciona. Gente, eu acho super legal essa dica e eu uso ela. Bom, gente, sabe quando você dorme com a roupa preta ou quando o seu pijama é preto e aquela sua roupa suja toda de pelo? Bom, gente, pra retirar, vocês vão precisar de fita. É a mesma coisa, dólar pro lado que cola pra fora, gruda assim nos seus dedos e vai retirando assim. E dá super certo também. Tem vários truques na internet de como tirar, só que esse é o que eu acho que dá mais certo. Bom, gente, o último truque, a última dica, consiste em, antes de você fazer, retirar qualquer pelo do seu rosto. Que vocês sabem que dói muito, então eu retiro meu bolso com a pinça, então dói um pouco. Então, pra que não doa, gente, não vou dizer assim que não dói, mas que alivie um pouco a dor. Passe gelo antes, gente, assim como quando você for fazer a sobrancelha, porque dói também, gente. Esses pelos assim do rosto dói bastante na hora de tirar, então passe gelo antes que vai aliviar a dor. Não é que vai, tipo, nossa, não vai doer nada, doer, vai doer, só que vai aliviar um pouco. Bom, amores, esses foram os truques, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né, deixa o gostei, que é muito importante. Se inscreva aqui no meu canal, compartilhe, deixe sugestões de vídeo. Então é isso, um super beijo e até amanhã.